E aí pessoal, mais um jogo World of Worship e eu vou estar mostrando uns upgrades que eu fiz, né, ou desenvolvimentos nesse jogo, em que eu vou comprar o Cruzador 2. Mas antes disso, você pode converter os seus créditos para dobrão, então aí aparece a taxa de conversão. Bom, inicialmente eu recomendo você não fazer isso, né. E eu também, eu recomendo também você não gastar os dobrão, né, deixa, tenta usar somente os créditos e deixa guardado os dobrão para depois você utilizar para alguns upgrades mais pesados, né. E aqui vocês estão vendo todas as classes disponíveis, mas eles não estão habilitados, né. Então, para eu poder comprar um Destroyer, eu tenho que comprar primeiro esse Chester, né, esse Cruzador nível 2. E depois, para eu poder comprar um Battleship, eu tenho que comprar o ST Lois, que é um Cruzador número 3, né. Então vamos ver se eu, bom, eu vou tentar comprar esse Cruzador número 2. Ele vai pedir 350 de experiência, né, do R1, que é um Cruzador nível 1. Então, como eu já tinha, eu pude comprar. E após isso, você também precisa pagar em créditos, né, que foi mais ou menos de 69 mil. Então é tranquilo, porque eu tenho mais ou menos uns 3 milhões de créditos, então, bom, tô milionário, né. Mas é que inicialmente você consegue, assim, comprar esses barcos tranquilamente. Mas depois, assim, para você pegar barco nível 4, nível 5, nível 6, aí já começa a ser na casa dos milhares, dos milhões, né, de créditos, né. E vocês podem ver que no Cruzador nível 2 eu já consigo fazer alguns upgrades, né. Tanto de tiro, de motor, de hit point. Então são algumas coisas que dá pra fazer, mas como é a primeira vez que eu comprei ele, eu ainda não tenho a experiência, né, as estrelas pra poder fazer upgrade. Então eu tenho que jogar, assim, uma partida, né, com ele, assim, bem básico, né, sem nenhum upgrade. E depois que eu ganhar ou perder, né, vocês sabem que tanto, se você ganha ou você perde, você também ganha um pouco de experiência, né. Então com isso eu vou depois tentar fazer alguns upgrades no meu Cruzador nível 2. E aqui o mapa é o polar, né, então é um mapa aqui diferente. E não tem novidade, né, existem, assim, duas áreas, que é o verde, que é a área da minha base. E a parte vermelha, que é a parte do inimigo. Então você tem que fazer o seguinte, ou você protege a sua base, né, que é a parte região verde. Ou você tenta capturar a parte inimiga, né. Mas eu vou ficar, assim, um pouco na defensiva. E conforme eu comentei, assim, com vocês, é bom você utilizar essas ilhas, né, pra servir como escudo. Então tenta não ficar muito, assim, na linha de frente. Senão você meio que vai ser linchado, né, por todo mundo. E outra coisa, assim, também, uma diferença referente ao Cruzador nível 1, o Eri, né, que eu mostrei no vídeo anterior. Ele já tem, assim, um hitpunch 3 vezes maior, por exemplo. O Eri, ele tinha mais ou menos em torno de 5 mil, né, de hitpunch, né, que é o quanto tem de vida. E esse aqui tem mais ou menos 15 mil, né, então quer dizer que ele aguenta um pouco mais de porrada. Então é uma coisa, assim, que vale a pena. E outra coisa também que tem nesse barco é dois tipos de munição, né, conforme vocês podem ver lá embaixo. O número 1 é cargar, é tiro, assim, explosivo, né, que é bom pra qualquer tipo de navio. E o munição número 2 é aquele perfurante que é bom para os barcos pequenos, né. Aí eu consegui acertar aqui. Então deixa eu usar aqui as ilhas como escudo, então. É bom você usar bem dessa estratégia. Ih, caramba, tá bem? Então é bom você, assim, utilizar bastante dessas ilhas. Porque se você ficar, assim, sempre à vista, né, dos seus inimigos, com certeza você vai tomar, assim, tanto tiro que você vai morrer rapidinho, né. Ih, caramba, já tá vindo um torpedo. Ah, caramba. Eu tomei um tiro de torpedo, tira muito, muita vida isso aí. Então, às vezes também não é bom você ficar muito bitolado, né, nesse modo binóculo, porque você não consegue ver os torpedoes. Mas isso aqui aparece, assim, não, no próprio, no próprio modo binóculo, aparece, assim, alguns pontos, alguns tracejados, né, em laranja ou vermelho, indicando os torpedoes próximos, né. Então é bom você ficar ligado diferente a isso. Deixa eu destruir esse maldito aqui. Nossa, veio dois inimigos. Deixa eu fugir daqui antes que eu seja linchado, né. Nossa, meus amigos, os dois não estão se vendo, velho. Ai, caramba, tá vindo um torpedo. Tá vindo um torpedo, vocês podem ver que tem dois, tinha dois torpedos atrás de mim, né. Aí acabei esbarrando. Pelo menos o bom é que quando você esbarra no barco do seu amigo, fica, assim, de boa, assim. Tudo bem que fica um pouco mais lento, né. Mas não acontece nada mais aqui. Vamos supor que eu trombei com o barco do meu inimigo. Aí é suicídio, porque os dois morrem, né. Então tenta você não chocar de frente com o barco do seu inimigo, tá. Senão é game over pros ambos. Então é bom você ficar, assim, de diferente a isso. E outra coisa também é que, já que eu fiz upgrade, assim, conforme você vai evoluindo de navio, maiores são as dificuldades, pois. Vocês viram que, assim, nos vídeos anteriores que eu joguei com o R, não tinha, assim, torpedo, né. Mas agora você já começa a ver torpedo, assim, disponível, né. Então, fica ligado que, conforme você vai melhorando, assim, o seu navio, maiores as dificuldades no jogo. E é bom também, tudo bem que as ilhas também são ótimas pra você... Pra você se proteger, né. Mas isso aqui, se você ficar... Se você não observa direito e você chega a encalhar, aí também é sentença de morte, por quê? Uma vez você encalhado pra você tentar fazer a ré e depois manobrar, Nossa, você perde muito tempo e você vira um alvo fácil dos seus inimigos, né. Então, se você ficar próximo a essas ilhas, tenta observar muito bem o seu cenário e manobrar pra que você não seja um alvo fácil de seus inimigos, tá. E aqui os... 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 Os meus inimigos, eles estão na dianteira, né. A gente tá perdendo, pra variar. Então, a pior coisa, a coisa mais idiota desse jogo é você tentar, tipo, ir de frente, confrontar eles de frente, por quê? Você vai morrer muito rápido, então a melhor coisa é você usar essas ilhas para se proteger, né. Então, isso aqui é uma ótima estratégia. E acho que também, na vida real, você também não vai ir no modo kamikaze, né, gente. Então, por enquanto, assim, esse cruzador nível 2, sim, eu achei até que interessante, pois ele tinha algumas... Alguns... Algumas novidades referentes ao tipo de munição que você tem. E, além do mais, ele também tem um pouco mais de vida, né. Ele tem um hitpoint um pouco maior. Então, isso também é uma coisa até que interessante. Ah, só mais um tiro, acho que ele morre. Ah, morre. Ah, caramba. Errei. Só mais um, só mais um, só mais um. E tem um... Apare... Aê! Mas, pena que não fui eu que matei. Ah, beleza. Bom, mais um inimigo. Vamos lá. Nossa, os três acertaram nele, né. Então, o bom do cruzador é que ele também, pelo menos, ele tem uma... Como é que fala? A recarga, né, dos tiros é até que um pouco mais rápido. Gente, eu cheguei a jogar com o Battleship, né. Que aqueles navios pesadão, gigante. Aqueles, assim, pra carregar o tiro, tudo bem que o tiro é potente pra caramba, né. Mas ele demora muito pra carregar. Então, não sei. Eu acho que eu não tenho paciência em jogar com os Battleship. Mas eu acho que talvez valha a pena eu, aê, consigo matar. Um Battleship que realmente quero comprar é esse tal de Yamato, né. Mas, vamos ver. Aí você coloca o alvo assim um pouco mais antecipado pra até ele chegar. Então, você tem que calcular mais ou menos isso aí. Ih, caramba. Eu sou o último, eu percebi agora. Eu sou o único. Agora tá 4 contra 1, né. Então, eu vou ser meio que linchado aqui, né. Mas eu vou fazer o possível aqui. Ah, mano. O bicho não morre. Ah, errei. Então, eu vou colocar um pouco mais no próximo. Ai, caramba. Nossa, o cara não tá morrendo. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Aê. Bom, eu consegui matar 2. Então, agora é 3 contra 1, né. Vamos ver se eu consigo sobreviver. É meio difícil, mas... Ah, morri. Já era. Mas, posso dizer que essa partida foi interessante. Eu perdi. Mas é que consegui 85 mil de créditos e 670 de experiência, né. Pra poder fazer os upgrades aqui no meu novo navio. O cruzador número 2. Então, vamos clicar aqui no módulos. Então, vocês podem ver assim, né. Que existem alguns upgrades, né. Então, aparece aqui embaixo o que que melhora. Então, vamos ver isso aqui. Chester B. Não, primeiro vamos ver isso aqui. Isso aqui vai aumentar a distância, né. De... O alcance dos meus tiros. Então, vale a pena. Então, eu consigo pegar os inimigos um pouco mais afastados. Então, aumenta mais ou menos em 10%. Então, vale a pena você fazer isso. E... Vamos ver o que que a gente pode fazer. E já... Já possibilita depois eu poder comprar... Pular pra Destroyer, né. Uma nova classe que é esse Samson 2. Mas, ainda não tenho experiência pra poder comprar. Eu tento com... 200... Faltar 221 de estrelas, né. Então, ainda preciso jogar com esse cruzador nível 2. Então, eu posso ou pegar o cruzador nível 3. Ou partir pra um Destroyer, né. Mas, isso vai ser futuramente. Então, deixa eu voltar. Esse aqui é o Eri. Deixa eu voltar pro Chester 2, né. Que é o cruzador nível 2. E... Esse aqui aumenta o meu Hit Point em 3 mil, né. Então, eu consigo sobreviver um pouco mais, né. Então, eu fiz aqui o upgrade dele. Que custa mais ou menos uns 31 mil. E vamos ver esse outro upgrade, né. Que vai aumentar bastante a partir de tiros. E algumas defesas anti-aéreas, né. Que custa 23 mil. Então, uma pechincha. Então, eu tenho todos os upgrades necessários. Referente ao meu barco novo. E no próximo vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês. Testando, né. Esse... Esse cruzador nível 2. Com todos os upgrades que eu comprei. Deste navio, né. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal. E... Falou! Tchau! 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 Amém.